Agora JB, fame, que eu quero ver há muito tempo e eu não vi ainda, JB, JB, vai JB, de máscara, coronga, fame, olha em estilo pichação Grafite Olha, ele é a gatinha do café, ele é no bambuzal da Ibirapuera E a friendzone Friendzone e Nibira E aí é o Groovy Room, não, não é Juni, 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 perdão Juni não, a Ibirapuera não reagiu a ele e ele era tipo mega músicas tristes e de high notes e aquele tá rapper, não é? Ele é meu, ele é meu Ele é meu Eu adoro a voz do JB assim, gente Gente, o que é isso? Ela vai pegar os dois, tudo, pega... Olha, bateu, hein? Gente, pega os dois, por favor Pega os dois A música é gostosa, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso a gente já viu nesse condomínio das casinhas vermelho e amarelo. A gente já viu uns quatro nesse condomínio. Ai, gente. Friendzone, cara. Ai, friendzone, amigo. Amigo, esquece, amigo. Deixa pra lá. Isso, vai embora. Deixa ela pra lá. Não, gente. Eu quero pegação. Nossa, música super curta. Nossa, muito curta. Mas eu gostei, porque a vibe de música é gostosinha. Que eu adoro. Qual que era a música do Juni que a gente viu que era super high notes? Aqui, bem mais side. Aqui, ó. Vou pôr do JB. Eu vou pôr do Juni. Top, né? E ele tava lá na música do JB. Rapper. Rapper, 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 rapper.